Olá pessoal mais uma dica rápida do canal essa dica aí muita gente vai gostar viu agora é o seguinte eu não garanto isso para todo mundo não que todo mundo que funcione para todo mundo não viu eu sei que aqui tá funcionando e eu tô aproveitando né fazer o que né eles pegam tanto dinheiro da gente é bom a gente pegar um pouquinho de dados dele também né veja só pessoal tá acontecendo aqui eu tô conectado aqui ó vocês podem ver aqui ó eu estou conectado na no wireless certo tô aqui ó conectado certo isso aqui é o a conexão wi-fi do meu celular o meu celular é um Moto G8 Plus certo como vocês podem ver eu tô conectado e tô baixando até um jogo aqui tô baixando a zica da blizzard Diablo Immortal vê só ele tá em 4g mas vocês podem ver aqui ele oscila entre 100 e 100k vai para 400k bps ele não vai na velocidade toda não né mas cara de graça até a injeção do olho né podia ser até 10k veja só vou mostrar agora vocês aqui e a imagem da da conexão a vou print que eu fiz da tela certo veja só então como vocês viram pessoal é não tem truque não não é nenhum clickbait não é mentira não não gosto de mentir não entendeu mentir não é comigo não é o negócio é isso pessoal isso aqui é um chip pré da oi certo um chip pré pago certo eu coloquei 10 coloquei 10 reais de crédito até então não tava usando a rede da internet porque eu tava com wi-fi né mas negócio complicou aqui aí eu dei uma parada no wi-fi por uma semana uma semana não mês para o mês eu voltar a pagar de novo e tô usando a rede do celular né só que ontem eu vi o estranho né baixando as coisas e indo e e a conexão e a conexão não tava baixando não ele caramba aí oxi que estranho quando eu fui ver é isso pessoal ele está usando a rede da oi aqui no computador e não está contando no aplicativo da oi ou seja eu continuo lá com os dados lá né e vocês tentem aí se der certo beleza né se não der é isso aí mais uma vez eu vou dizer como é que tá funcionando aqui chip da oi pré pago você liga é conecta o notebook ou computador com uma placa de rede wi-fi e liga a conexão via wi-fi do celular se você ligar pelo cabo sd vai contar vai gastar certo isso é pela conexão wi-fi mais uma vez eu digo eu não garanto que isso dê certo para todo mundo não eu sei que aqui tá dando ok não é mentira nem clique bem que não tá rolando aqui tanto é aqui é o que eu já baixei esse jogo aqui é o diabo imortal é 20 é quase 25 giga ver só tá faltando 4.8 4.8 giga e a grana que eu coloquei foi 10 reais só deu 10 gigas de internet ainda tem lá oito giga oito giga e pouco que eu usei aqui no celular né para né é isso aí pessoal se inscreva no canal e tem lá que até a próxima